Um vídeozinho aqui pra vocês, um vídeo mais de reflexão Mas é uma coisinha simples que vai fazer, que faz toda a diferença Pelo menos fez na minha vida Quais as atitudes que você precisa ter pra você realizar os seus sonhos Pra você conquistar aquilo que você quer, tá? Porque quando fala sonho, tem gente que já imagina Nossa, viajar, ganhar muito dinheiro, ficar rico Cara, e existem coisas, sonhos bem pequenos E às vezes você não consegue nem aqueles E às vezes fica querendo já olhar pro outro lá Achando que aquele é o melhor De repente o melhor é aquele primeiro Que você às vezes não dá nem tanto valor, tanto crédito Como, por exemplo, meu sonho era vir morar em São Paulo Pra mim, na época, era um impossível E hoje eu moro em São Paulo Toda vez que eu tô no centro de São Paulo, eu fico assim Nossa, realmente eu moro aqui, sabe? Então, enfim, vamos lá Beleza, Zé, qual é a dica que eu vou dar agora pra você Que tá querendo crescer na internet, ter sucesso, fazer vendas Isso serve pra qualquer área da sua vida Eu vou falar a coisa mais óbvia e amar Óbvia, não sei se é essa palavra que eu falo Óbvia, é assim que fala óbvia? Cara, óbvia, óbvia Mais besta, mais simples Mas é isso daqui que fez com que desse um estalo na minha vida E mudasse, com que eu conseguisse viver daquilo que eu amo Daquilo que eu gosto, tá? Uma simples atitude Você não deixar pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje Óbvia, sim, desde os nossos avós já ouviu isso Mas é isso que vai fazer toda a diferença Você não pode deixar pra amanhã o que você pode fazer hoje Ou agora Ou agora, o que importa O futuro A Deus pertence O passado já foi O importante É o agora Cara, se você não fazer agora Daqui um minuto, daqui um segundo Daqui já era, já foi Esse é o segredo E eu ficava adiando Eu ficava adiando Eu falava, nossa, o que é que eu vou fazer? Eu querendo mostrar meu trabalho ao mundo Querendo vender minha arte E eu ficava sempre Todo dia eu falava Hoje eu vou fazer um vídeo pra colocar no YouTube Aí não colocava Aí os pensamentos que vêm na minha cabeça Ah, tem muita gente fazendo melhor do que eu Aí eu não tenho Eu não tenho uma câmera profissional Aí eu não tenho Sabe? Vem um monte Vem um monte de coisa Isso eu só dou um exemplo de vídeo Mas isso serve pra qualquer coisa Vem um monte de empecilho Da minha mente O que você tem não é o suficiente O que você tem não vai agregar valor na vida de ninguém Isso não vai ajudar ninguém Eu Eu brigando com o meu mesmo Já fica outra dica O pior inimigo seu no sucesso Não é o seu vizinho Não é a sua família Não é Não é os seus parentes Não é o seu Não, é você O seu pior inimigo É você Tá bom? Essa mente A mente, ao mesmo tempo que ela ajuda Ela atrapalha muito Tá bom? Aí eu ficava nessa Aí quando foi um dia Não foi um dia Eu falei Não, se eu vou fazer um vídeo aqui O que der o que der Foi o meu primeiro vídeo Quem conhece meu canal sabe O primeiro vídeo no tocante a conteúdo Porque tem outros vídeos Eu postando, viajando Fazendo alguma coisa Mas o que fez o amp do canal O que fez o canal crescer Foi um vídeo de conteúdo Onde eu tava ensinando aí Foi nas minhas primeiras aulas Se eu puder Vou colocar o print aqui do vídeo Talvez eu coloco o link aí nos cards Que foi o primeiro vídeo Que fez toda a diferença no meu canal Beleza? Mas Aí naquele dia Quando eu fiz aquele vídeo Teve algumas reclamações Claro que já fica a dica Não espere fazer perfeito Eu sempre falo É melhor o mal feito feito Do que o perfeito não feito Beleza? Porque o mal feito feito Você consegue Tirar ali o que você errou Você consegue aperfeiçoar para o próximo E o perfeito não feito Ele não sai da imaginação Ele não sai do plano da mente Aí você nunca vai ter Como aperfeiçoar Como melhorar Como ver Tirar o resultado Daquele Daquele que você fez Aí eu coloquei esse vídeo lá Muita gente gostou Tal foi o vídeo Que fez o canal Chegar ao que chegou Alguns Alguns reclamaram Porque o vídeo ficou grande Eu entendi Por um lado Mas por outro lado Também eu não dei muito Por quê? Porque eu percebi Que aquele conteúdo Precisava realmente ser grande Mas Eu entendi Como funciona a plataforma Eu fui adaptando Fui diminuindo mais os vídeos Tudo mais Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que eu tive que tomar A atitude de fazer Aí eu não sei Qual é o seu plano Qual é o seu projeto Não sei qual é o seu trabalho Pode ser desenho Pode ser qualquer área da sua vida Cara, vai e faz Sabe? Ah, mas Aí eu postei em um grupo Alguém falou que não vai dar certo Cara, não adianta Você tem um plano Ele é seu Você colocar o seu plano Na mente de outra pessoa Ele não vai ter a mesma emoção A mesma energia A visão é sua Quando você tem uma visão Quando você tem a fé Em alguma coisa Não adianta você compartilhar Você tem que fazer Se você for compartilhar Aquela pessoa Ela não está no mesmo grau Dificilmente você vai encontrar Uma pessoa no mesmo grau de fé No mesmo grau de De desejo Que está dentro de você O desejo é seu Então você não pode compartilhar Nesse momento Você vai e faz Deu errado? Deu Mas você fez Você tirou da sua mente Você não vai ter desculpa Dizer Ah, será que é dar certo? Será que? Não, você foi e fez Deu certo ou deu errado? Parabéns Você fez Não fosse essa atitude Eu não tinha hoje Mais de 200 mil Pessoas Que acompanham o meu trabalho Entre Instagram Entre Facebook Entre Aqui o Youtube Canal Meu canal Os meus sites Se não fosse Essa atitude lá atrás Hoje eu não teria O resultado que eu tenho hoje Mais de 4 milhões De visualizações Os meus conteúdos Tem na internet Fizeram até um rank Dos melhores desenhistas Entrei na lista do quarto Melhor desenhista Que eu não considero De maneira nenhuma Não Eu não considero Eu não era nem para entrar em listas Eu não Eu não considero Em listas Não Existem desenhistas Muito melhores Que fazem um trabalho Excelente Mas enfim Me colocaram lá E eu estou muito contente Beleza? Tamo junto Então entre essas duas pedras Tem um fundamento Essas são as barreiras Que te impedem A você ter resultado Tá bom? Mas fique tranquilo Que tem uma estradinha É só você esquecer Os obstáculos E focar No seu sonho Tamo junto? Valeu Um abraço Tchau